Com a passagem do meu amigo Chico para a vida espiritual, a saudade nos ficou como herança. Pensando no que significava a música para ele e para mim, e com muita esperança no porvir, eu declamo essa poesia. Cantar e exprimir o amor por Deus e para o semelhante, me faz sentir tão sublime e feliz a todo instante. Tento passar a mensagem ao compor uma canção, levando palavras de amor que enriquecem o coração. Toda mensagem escrita, falada e também cantada, se o conteúdo enriquece, é brisa na madrugada. Sendo assim, tenho cuidado nas ideias que vou passar, pois Deus está atento a tudo e de mim pode cobrar. O amor sempre é vitória e o bem nunca é demais, e o coração se enriquece pelo bem que a gente faz. Ao cantar uma canção que me eleva a Jesus, o coração fica alegre e o peito cheio de luz. Minha voz em tua nota, com sublime vibração, e eu dediro com carinho as cordas do violão. A melodia emociona, a letra traz a lição, a lágrima corre no rosto e atinge o coração. E Jesus nos agradece em forma de inspiração. Eu canto notas de amor, com carinho especial, homenageando os amigos do mundo espiritual. A música e arte divina, que mexem com a emoção. Nas horas que estou cantando, são momentos de oração. Notas sublimes de luz, acordes com emoção. Mensagens espirituais que acalentam o coração. Minha mensagem é passada com carinho e muito amor, colaborando um pouquinho com as obras do Criador. Quem canta com o coração, canções de paz e amor, conversa com Deus cantando e se eleva ao Criador. Sendo assim, quero fazer a Jesus um pedido especial. Me deixe sempre cantar, vivendo aqui nessa terra ou no mundo espiritual. Amém.